A gente veio até o batalhão de choque da Polícia Militar para conhecer o mais novo brinquedinho do pessoal. Estou falando aqui, olha só, do Gladiador. É um caminhão blindado, 23 toneladas, 11 metros. O Douglas vai rodear para mostrar um pouquinho a parte interna também deste caminhão que veio para reforçar a segurança no estado de Goiás. Aqui dentro, olha só, chega mais para a gente mostrar todos os equipamentos. Eu estou aqui, inclusive, com o Major Alex, que vai explicar para a gente. Major, como que vai funcionar e em qual ocasião vai ser usado este caminhão? Este veículo especial é um veículo blindado que tem a maior proteção balística existente hoje no Brasil e no mundo. E ele pode ser utilizado em qualquer tipo de operação de choque desenvolvida pelo batalhão de choque. Na realidade, é um veículo que todas as tropas de choque do mundo e as melhores tropas de choque do país utilizam. É uma tecnologia avançada, né? Com certeza. Ele é um veículo totalmente adaptado. Possui 23 toneladas de peso. A blindagem do veículo é uma blindagem toda especial, por isso o peso. Então, o veículo possui dois motores independentes. Possui a parte elétrica totalmente independente, com redundância, exatamente para proteção. Os pneus do veículo, ele é totalmente blindado. Possui um sistema de jato pressurizado, possui um sistema de monitoramento, de radiocomunicação. E aqui você tem possibilidade de lançamento de agentes químicos, água. E ainda você carregar, você ter dentro do veículo um pelotão completo de choque, todo equipado para qualquer tipo de operação. desobstrução de vias públicas, ações em estabelecimentos prisionais, qualquer tipo de situação que necessite a presença, a atuação do batalhão de choque em situações de manutenção da ordem pública. Antes, como que era feito esse deslocamento? Não tinha tanta segurança? Na realidade, nós temos um veículo, que é o veículo 09, que fazia esse tipo de deslocamento. Mas não é um veículo especial adaptado para esse tipo de operação, porque esse aqui é um veículo blindado especial. Que eu consigo, por exemplo, tirar materiais que são colocados numa via pública, por exemplo, aquele veículo não permite fazer isso. Esse é um veículo totalmente blindado. Então, com nível de proteção máxima, balística. Então, eu tenho capacidade de proteger o policial em qualquer circunstância. Então, eu consigo utilizar esse veículo em situações que não é possível utilizar com aquele veículo. Aquele veículo é um veículo de transporte. Esse aqui é um veículo de transporte de operações de choque. Então, é um veículo totalmente diferente.